Assunto ne ratou-se, deputada da Comissão C, atual vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Anselina Sarmento, da jornalista Cira, sexta semana. Deputada PLPN afirma discussão pedido levantamento extraordinário, se reentou a segunda semana um, na clorida plenária, também a Comissão Betrata Assunto Finanças Públicas, precisa preparar relatório para ser técnica, a foi em audiência do Ministério das Finanças no Banco Central. A Comissão C tem que gerar a audiência do Ministério das Finanças, a gente tem que ter 250 milhões de reais, necessidade a gente aloca a categoria C da Seda, e a gente ajuda a reforço do cofre do Estado, a gente tem que ter serviço para combater o coronavírus, a gente responde a calamidade, a desastres naturais que enfrenta. Depois, a agenda nebemaca aprovada e a Comissão C, hoje enralou a audiência, e depois a Comissão C se elabora relatório e parecer, puse a audiência com a entidade Ruanê, depois, na segunda-feira da Dersan, a Comissão C se enralou a aprovação para relatório e parecer, e aí a Fale Locraic, e aí a plenária, e a plenária nebemaca, o deputado Siracê aprova pedido levantamento, lei pedido levantamento do Fundo Petrolífero, e a generalidade, e a especialidade. Além de ne primeira vice-presidente do Parlamento Nacional, nemo sublinha, o Parlamento Nacional se prolonga a estado em emergência, e, bem-he, caso o Covid se não recencia, sai grave lutar. Pedido em emergência, se aprova o Parlamento Nacional quinta-semana, no decreto o chefe de estado, e a sexta-semana, no estado em emergência, se a Rússia loram do anulorescente, o fulano março, to loram do anulorescente, e o fulano abril, no dar meios, e a prevenção da Covid se não recencia, e o Betimor-Leste, não se consegue resistir o caso positivo. Entretanto, o vírus Covid se não recencia, nos suí a nação China, e a cidade Wuhan, não transmite que espalha, ou na abanação, quase atos trua, não é mais infectado, atos lima resim, e é mais lio rihum, ruanulorescente, mas lá convida. Mas que não é maioria, o paciente Covid se não recencia, quase rihum atos, e da lio, mas consegue recuperar, ou não o que se mora se refere. Fátima Pereira, e Lugayu, Ziamen.